Durante a segunda expo leite em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vaca Darlene Five Cabo Verde bateu o recorde mundial em produção de leite da raça girleiteiro, com a marca de 84,540 kg de média de leite. O animal pertence à fazenda São José do Cancã, localizada em São José da Barra, aqui no sul de Minas. Um novo recorde foi batido durante a segunda expo leite. Darlene Five, da Cabo Verde, bateu a marca mundial de produção de leite da raça girleiteiro durante o concurso leiteiro, atingindo surpreendentes 84,540 kg de média. Para alcançar um resultado assim, é preciso muito trabalho e uma equipe alinhada. Então é uma emoção muito grande poder estar consagrando o trabalho que meu avô iniciou, poder eu estar na frente da fazenda São José do Cancã, com o apoio do meu tio Maurício, minha esposa Tatiana e toda a minha família, poder estar coordenando esse trabalho. E uma emoção muito grande tendo na recordista mundial de produção de leite. Além de claro, muita fé. Durante todo o torneio, o tratador Carlos Henrique manteve uma imagem de Nossa Senhora Aparecida acompanhando no pavilhão. Esse santião é o seguinte, do outro lado que eu vou, a exposição, eu carrego ela, sou muito devolta Nossa Senhora Aparecida, e onde que eu estou, ela está comigo e com os animais. No concurso leiteiro, na raça girleiteiro, a Darlene Five levou títulos de grande campeã e campeã vaca adulta. Foram realizadas 10 ordenhas oficiais, com a maior produção descartada e as outras 9 somadas, definindo assim a média e a campeã de cada categoria. Nessa edição da Expo Leite, participaram do concurso leiteiro 34 matrizes de diversas partes do país. 8h49, bem, e essa vaca, ela vive com muitos mimos para conseguir chegar ao seu melhor desempenho. A vaca Darlene tem 7 anos e passa a maior parte do tempo na baia, onde recebe os melhores cuidados. Uma atenção especial que faz toda a diferença na hora dos resultados. O ambiente é climatizado, os ventiladores ajudam a manter a baia fresca e longe das altas temperaturas, que podem estressar o animal. A cama, onde a Darlene fica, é cuidadosamente monitorada para que ela tenha o máximo de conforto possível. Bem, a alimentação deve ser balanceada, rica em silagem de milho, ração e feno. Já os banhos trazem a sensação de bem-estar para o animal. São, no mínimo, 3 banhos por dia, mas podem chegar a até 10, dependendo das temperaturas. O preparador da Darlene, Carlos Henrique de Paulo, disse que a temperatura do animal tem que estar sempre elevada para ela produzir o leite. Ela tem que estar sempre em um ambiente bem, bem-estar para o animal e proporcionar um bom cuidado, um melhor para ela sempre. Bem, as ordenhas são feitas 3 vezes ao dia. Desde nova, o preparador já percebia que ela tinha potencial para poder quebrar recordes. O animal passou por um processo de melhoramento genético, fator que gerou bons resultados na alta produção de leite.